Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Um das manifestações dos caminhoneiros e da paralisação da categoria, um problema está ocorrendo no município de Itapes. E amanhã, nesse sábado, provavelmente não haja o recolhimento de lixo na cidade. A gente vai conversar com a secretária de meio ambiente, Veridiana, qual é a atual situação da estação de transbordo de lixo e que chegou a sua capacidade máxima? É, na verdade, o que acontece? Em função da greve dos caminhoneiros, só está passando carros e ônibus. Então, a gente está tendo dificuldade com a coleta do lixo, porque os containers que ficam na central de triagem, que devem ser transportados para um aterro sanitário, eles já esgotaram sua capacidade. E o transporte não está conseguindo vir até Itapes para fazer o recolhimento desses containers, que vai para Minas do Leão. Então, hoje até nós vamos ver a possibilidade de emissão de um decreto com relação à coleta de lixo. Amanhã não vai haver a coleta. E aí a gente vai ficar em um aguardo, num segundo momento, de repente para segunda-feira, ver qual é a posição, se vai seguir na semana a coleta do lixo ou não. Mas a princípio, com certeza, amanhã não haverá coleta. Mas o que as pessoas devem fazer, então, na falta da coleta? Sim, a gente pede para a população que mantenha o seu lixo em casa, que armazene o seu lixo em casa e não coloque para a rua. Por quê? Porque como não vai haver coleta, pode haver vários transtornos de animais mexendo no lixo, rasgando. E pessoas também formais ali, que não fazem parte da coleta, mexendo e ocasionando sujeira na frente das residências. Então, a gente pede que o pessoal armazene, por enquanto, até se resolver esse problema, essa questão. É um problema realmente de utilidade pública, que a gente pede encarecidamente que as pessoas tenham compreensão e deem uma segurada no lixo. Não coloquem para a rua. Pelo menos neste sábado. Aí segunda-feira a gente vai ver como proceder. Então, a gente vai ver como proceder.